Tu sabe quem me botou esse apelido? Foi o Ibson. Foi o Ibson? É mesmo? Papai Joel. Eu tinha o hábito de ir nos quartos dos jogadores. Bateia papo com um, contava uma história pra outro, fazia carinho. O jogador quer carinho, é que nem filho, cara. É que nem um gato, cachorro. Passa a mão com o gato, passa a mão, que ele vai lá e volta, quer o carinho de novo. O cachorro se vê, ele deita em cima de você. Eu ia todo dia. Mas aí o Ibson machucou. Eu esqueci, não fui no quarto dele. Deixa eu ir no outro dia. O que é falar alguma coisa? Deixa cada um falar, dá uma opinião. Não sei o que, aí cada um faz a gente. Aí ele levantou a mão. Bonito, né? Tu ligou, velho? Eu tô jogando? Tu vai lá no quarto. Tu conta história. Me dá leitinho, me dá gagal, me dá comida na boca, me dá um cacete a quatro. Bota pra dormir, me cobre, cada história. Eu não tô... Tu nem ligou pra mim. Falei, pô, Ibson, me desculpa, cara. Não fui. Mas hoje à noite eu vou lá no seu quarto, pode deixar. E fui. Aí ele falou, isso é mais do que um treinador, isso é um pai. Aí pegou, Papai Joel. Tchau, tchau. 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 Obrigado.